Bom, vamos falar então sobre esse assunto com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo. Oi Reinaldo, boa noite. Quer dizer, desde que o Bolsonaro foi internado, é um falatório e aí eles vão se revezando, né? Ou é o vice-general Hamilton Mourão ou então é o guru econômico do Bolsonaro, Paulo Guedes. Quer dizer que essa candidatura aí precisa de um freio de arrumação? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. É precisa. E sabe o que é? É, acho que uma vez eu já falei aqui de uma certa piada, o sujeito entra no prédio e a censurista pergunta que andar, senhor? Aí ele diz, qualquer um porque já errei de prédio. Por que mesmo o Bolsonaro é candidato? Pensa aí. Se a gente ouve o candidato, a gente fica sabendo que ele é candidato porque ele quer combater as questões de gênero, ele está cansado desse negócio de questão de gênero, esse gayzismo, como eles dizem e tal. Por causa da questão da bala, ele quer generalizar a porta de arma, ele é contra o chamado politicamente correto, mas em economia ele pensa o que mesmo? Eu fiz uma pergunta a ele no nosso debate sobre economia. Que eu faria qualquer candidato. E, obviamente, ele não tinha noção do que eu estava falando. Isso significa o seguinte, internamente, eles não têm rumo. Eu não estou aqui falando, se você votar, vota em quem você quiser. Mas o fato é, vai o Paulo Guedes numa conversa com investidores e fala da volta da CPMF. E é ruim, porque depois diz, não, a imprensa distorceu. Não, a imprensa não distorceu. Era aquilo mesmo. Era aquilo mesmo. O general vai num encontro com empresários e fala no fim do décimo terceiro e do adicional de férias. Notem, décimo terceiro, adicional de férias, isso não caiu do céu, isso é legislação. Claro que pode mudar. Claro que pode mudar. Claro que é um peso isso pro empresário. Não é o único, há outros. Mas também é mentira que o Brasil, como está na fala dele, seja o único país a ter. É mentira. Se formos comparar os direitos que os trabalhadores brasileiros têm com os direitos que os trabalhadores alemães têm, o general ficaria chocado. Ele chamaria a Alemanha, uma das maiores potências capitalistas do mundo, de comunista. Há um pouco de... Um pouco não. Há muito de desinformação aí. Desinformado é também Bolsonaro, quando diz, não, a Constituição proíbe de tirar o décimo terceiro porque é cláusula pétrea. não, senhor. Não, senhor. O senhor também não leu a Constituição. As cláusulas pétreas da Constituição estão... Atenção, deputado. O senhor foi deputado 28 anos, mas sempre há tempo de aprender alguma coisa. As cláusulas pétreas da Constituição que o senhor deveria conhecer estão no artigo 60. E no artigo 60 da Constituição, o artigo 7º, que é onde está o décimo terceiro, não está incluído. Ou seja, décimo terceiro não é cláusula pétrea e pode, sim, ser extinto por emenda. Nesse particular, o general está certo. Pode? Pode. Convém? Bom. Então não adianta falar ah, nem pode mudar. Pode mudar. Então é um desconhecimento generalizado da lei, de todos eles, da pertinência política e a gente vê que há uma outra desfuncionalidade aí que é a seguinte. Nós estamos falando de militares ainda que reformados. O Bolsonaro é capitão. O Hamilton é Mourão é general. General manda em capitão. O Bolsonaro já havia pedido para o general ficar quieto. Só que o general não reconhece a ordem de um capitão. Porque, afinal de contas, eles próprios vivem fazendo praça da chamada hierarquia de caserna. Ainda que reformados, este respeito simbólico persiste. Agora, o que fica claro é o seguinte. A qualidade do debate interno é a pior possível e não existe. Então, um candidato que tem que dar um cala-boca no seu porta-voz econômico, quando ele era o posto Ipiranga, grande garantia, o sabe tudo, e que tem que dar um cala-boca no seu vice, essa candidatura está com problema. E isso não é uma vontade da imprensa. Não adianta sair por aí xingando jornalista, botando telefone na internet, falando diabo, dizendo que a imprensa não presta, que bom mesmo são aqueles youtubers que falam aquelas barbaridades. Não adianta. É preciso saber por que se quer ser presidente da república e falar com clareza com as pessoas. É uma dica, mas também não precisa seguir, não. Tá bom? Boa noite. Boa noite, Reinaldo. Obrigado e até amanhã.